E aí galera, aqui é o FB e continuando com Resident Evil 2, agora Leon B, sim pessoal, como eu terminei a aclarar, ele habilita o Leon B, olha só, o cenário 2 do Leon. No meio da T-virus outbreak em Raccoon City, Clare Redfield succeeded em escapar da cidade, along com uma das únicas outras sobreviver, uma jovem chamada Sherry. Mas, atrás do seu escape, foi o único sobreviver do Raccoon City Police Departamento. Leon S. Kennedy Bom, ele mostrou uma prévia da história, ó, lembrando que eu tô com código de munição, pra mostrar que eu tô no mesmo save e vamos lá. Lembra que a Clare caiu de um lado e o Leon de outro? Então, agora eu estou do outro lado do cenário, ó, ó. Ih, droga, me prendi aqui, peraí. E vamos entrar aqui, ó. Vou ignorar aquele cara ali e pegar essa chave aqui. E agora vamos pra lá. Não, 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 me solta, me solta. Vou ignorar esse cara aqui, não vou ficar gastando bala à toa. Bom, pessoal, vou desviar desses caras e eu vou tentar um negócio que eu não tentei. Quando eu jogava, me solta, tô explicando. Nossa, olha o braço dele em mim. O Leon é forte, pessoal. Ei, volte aqui, corre! Eu não posso sentar agora. Eu vou te derrubar na roda, ladrão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, um pouco de água. Vamos lá, você me pôs! Estou em volta, não vim mais perto. Estou em volta. Bom, o cara foi trouxa, ficou atirando no piloto, né? Pessoal, nessa parte eu vou tentar um negócio novo. Eu nunca tentei quando eu jogava. Vai, Corvus! Passa rapidinho. Eu vou tentar pegar a roupa especial, porque o requisito pra pegar a roupa é não pegar nenhum item. Pelo que eu sei. Eu vou testar isso agora. Então, tecnicamente, seria só possível pegar as roupas especiais no lado ar de cada personagem. Vou ver se isso é uma mentira. Vamos lá, estou chegando. Será? Será? Aê! Consegui! Beleza, pessoal. Até agora, tudo que eu acreditei em Resident Evil 2, de pegar a roupa especial, era uma mentira. Eu acreditava que você só podia pegar a chave especial se você chegasse até esse ponto sem pegar nenhum item e sem matar nenhum zumbi. Então, isso aí é uma mentira, hein? No lado B também dá pra conseguir. Aí, ó. Eu vim aqui com a Claire, lembram? Então, a Claire, ela passa por essa parte aqui. Essa parte aqui eu nem mostrei pra vocês, né? Que é o jardim. Jardim da RPD, a parte de fora, ó. Aqui, na verdade, teria que ter uma erva, né? Mas, vambora. Será que aqui tem a erva? Que nem o lado A? Ah, tem. É porque a diferença entre o lado A e o lado B é a sequência da história e alguns itens ficam em lugares diferentes. É, aqui eu acho que não tem mais erva nenhuma. E beleza, peguei a chave especial, agora eu posso pegar todos os itens. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui tá fechada porque a Claire deve estar conversando com o cara lá. Olha o que temos aqui, meu garoto. Já temos uma doze. Não vou perder tempo. Agora sim, pessoal. Essa gameplay aqui vai ficar muito louca. Olha só. Sente. Sente. Sente só. Ah, agora sim eu tô maquinado. Vamos lá. Olha esse trabuco, gente. Agora eu vou poder fazer uma coisa que as revistas davam dicas quando você tinha doze. Vamos lá. Eu acho que é por aqui porque a biblioteca ainda tá fechada. Eu tenho que achar o cartão. Ah, tem uma chave aqui, peraí. É um Tony Hermes. Uma chave. Ah, Small Cake. Tá. Essa Small Cake serve pra abrigar betas, coisas pequenas, né? Porque ele não tem um lockpick. Ele só tem o isqueiro. Então, com a Claire você abre as coisas, mas não usa o isqueiro. E com ele você usa o isqueiro, só que não abre as coisas. É invertido, né? Olha lá, ele tem um isqueirinho ali. Vou deixar a chave especial aqui. Porque quando eu chegar lá eu vou trocar de roupa. Bom, vamos lá. Tô com uma doze e tô com um air. Bom, pessoal. Eu fiz um corte aqui. Pra eu lembrar onde é que tem que ir. É por aqui. Toma, safado. Vem, vem. Ah, matei. Que bom. Opa, tem mais um. Tem? Ah, tá. Aqui tá pegando fogo. Tá. Agora eu tenho que... Ah, peraí. Aqui tem uns corpos. Ó, vou chegar aqui. Oh! Toma! Morre, camada! Matei todos esses corpos. Essa doze é linda. Aí, destranquei a porta. Ah, ervita. Ervita para mim. Vamos lá, vamos descer aqui. Nossa, mais duas, hein? Os caras aqui gostam de uma erva, hein? Chá, né, gente? Camomila. Opa! Já tô vendo a baldinha ali. Peraí. Ó, ó, ó. Olha a dica! Headshot! Headshot! Ah, esse é o meu primeiro headshot. Vamos lá. Ninguém esquece o primeiro headshot. Vem, 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 vem. Headshot! Literalmente, quando eu descobri isso, explodiu a minha cabeça. É 26... 22, 36. Isso, é 22, 36. É, não precisa de bala, né? Mas beleza. Quando eu descobri que dava para estourar a cabeça dos zumbis, realmente explodiu a minha cabeça. Porque com a Claire, né, você não estoura muita coisa. Porque você só usa a pereta no jogo inteiro para economizar munição para o chefe. É, não vai ficar não. Vem, vem, vem. Headshot! Peguei a válvula do Toshi de erva. Oh, oh, oh. Peraí, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Paneceu. Nossa, agora essa gameplay vai ficar muito louca, hein, gente. Só dando headshot com um ninho de trabuco, hein. Olha lá, ó. Agora eu vou matar. Agora dá gosto de matar os zumbis, olha lá. Uma dose dessa. Vamos lá. Aqui, eu tenho que voltar lá e apagar o incêndio. Bom, pessoal, combinei umas ervas aqui. Vou deixar uma aqui, só por segurança. Às vezes eu acabo usando demais, né. E vamos lá. Aqui eu acho que não tem mais corvo. Eu matei todos, né. Nossa, ainda tinha uma erva ali, mas eu vou deixar. Bom, aqui não tem segredo, mesma coisa. Bom, apaguei um incêndio aqui. E o que que tem aqui? Ah, só munição. Tá. Eu achei que ia ter um item especial, né. Bom, opa. E o Morpheus chegou. Agora eu não posso mais voltar. Ô, bichão. Ô, bichão. Toma. Toma. Esse aí, pessoal, é o Mr. X. O tirante especial que veio para eliminar as evidências. Olha o tamanho desse armário. Olha o tamanho desse armário. Caramba, olha. Droga. Toma. Nossa, me deu um tapão ele, hein. Deixa eu ver se ele tem um item especial. Ah, só munição. Ah, beleza. Bom, essa é a grande diferença do lado B dos personagens. O Mr. X vai ficar te perseguindo durante uma parte do jogo. Então, né, você vai ver que ele não morreu, não. Só tá tirando um cochilo. Olha lá, eu vou entrar em uma porta aqui, ó. Duro de matar. Bom, vamos lá. Agora eu tenho que me preocupar com o Mr. X de tempos em tempos. Vou colocar aqui. Nossa, é muita erva que eu tô, hein. Pera aí, deixa eu organizar um pouco as coisas aqui. A válvula, eu vou deixar aqui. Beleza. Uma dose e uma erva, é tudo que eu preciso. Bom, vamos lá. Hum, ah, aqui tá o cartão. Finalmente. Bom, aqui já sabem ter que colocar as duas pedras vermelhas, né. E esse ângulo de câmera tá muito suspeito. Ah, apareceu o bichão. Vai, toma. Safado aí, caminhardinho. Oh, oh, para de cortar minhas unhas. Nossa, duas já me deixam no couch, hein. E ó que a resistência do Leon é um pouco maior do que a da Claire. Bom, pessoal, eu dei uma cortada, né. Vou ficar repetindo o sala pra aqui. Já tô com o cartão, cês já sabem. Tem que ir lá no computador. Pera aí, deixa eu ver se aqui tá... Opa! Tem zumbizinho, vem cá, eee. Pera aí, deixa eu pegar o piso da câmera. Ah, droga. Pera aí, eu quero com o close. Vem cá, vem cá. Ah, eu não... Eu só tenho que ver se aqui tem... Oh, sai! Eu tenho que ver se aqui tem a... E aí, ó... Tem um item ali. Nossa, ficou sem perna! Pera, ó. A moeda do unicórnio tá aqui. E não na sala das stars, que nem da Claire, né. Aqui tá fechado, eu preciso abrir com o cartão. Vamos descer e usar o cartão no PC. Vamos lá. Vamos usar o cartão. Beleza, agora eu tenho acesso ao resto da delegacia. Eu vou começar de baixo, como sempre. Aqui eu vou colocar a medalha. É a chave de espada. E vamos lá. Então a ordem das coisas... Oh! Que isso, cara? Zumbi na sala de save? Nossa, eu não lembrava disso. Ah, o código eu já usei. Bom, deixa eu ver se eu preciso. Não. Só vou pegar uma ervinha, como sempre. Opa! Tem outro candango aqui. Toma! Nossa! Desmembrei! Vamos lá! Peraí, vem cá. Vem cá. Vem cá. Nossa! Não, não, não. Rastei gente sobre meus pés. Beleza. Aqui tinha um linker, lembra? Agora não só tem... Ih, não tem ninguém aqui? Então, lembrando, a Claire passou aqui e matou o linker que estava aqui. Aí. Nossa, a chave de espada só serve para essa sala. Eu achei que servia para mais. Aqui tem um relatório da patrulha, né? Vamos lá. E aqui, o que eu tenho que pegar mesmo? Eu vou entrando em todas as salas porque a minha memória é boa, mas nem tanto. Deixa eu ver. Ah, é só um spray, cara? Eu achei que tinha um crank, porque às vezes quando você joga com os dois, você se confunde, né? É o mesmo cenário, só que os itens estão em lugares diferentes. Aqui tem uma ervinha, ó. Isso aqui não muda. Nossa, o cara é cheio de spray e erva. Nossa, ó, galera! Ó, galera invadindo. Toma! Headshot! Tá, aproveita que a câmera está aqui. Vamos lá, vou pegar um negócio aqui, hein? Tem alguma coisa aqui? Eu acho que não. Aqui é a sala de conferência. E, bom, como o linho de padrão já tem um esquelo, eu vou... Será que tem alguma... Opa, tem coisa aqui. Ah, Tony Hermes. Como o linho de padrão já tem um esquelo, então aqui, ó. Já vou usar ele, já. E, beleza, pegamos a primeira pedra vermelha, sem novidade. Vamos voltar agora. Bom, agora é por aqui, ó. Acho que não tem mais zumbi, né? Porque eu matei todos. Nossa, essa área aqui tá limpa, beleza. Opa, ervinha! O linho adora uma erva, né? O que é isso aqui? Ah, tá, relatório. Beleza. Bom, os... Bom, os documentos vocês já leram, né? Se quiser. Lembrando, dá aquela pausada. Vou colocar as ervas aqui, né? Que eu tô com muito item de cura. E... Deixa eu ver a pedra vermelha. E, pessoal, vou mostrar aqui, ó. A diferença agora das roupas do Leon. Vamos lá, ó. Tô com a chave especial e eu vou equipar a arma pra vocês verem. Agora temos duas roupas. Vou mostrar pra vocês. Nossa, olha que da hora! Olha esse ninho. E olha o jeito que ele segura a arma. Olha que bandidão, ó. Nossa, eu tô todo estiloso com a caveira. Essa é uma das minhas favoritas. E ele atira todo cheio de marra, né, Alau? Se eu tivesse que jogar, eu jogaria com essa. Mas... Vamos mudar um pouquinho o padrão. Nossa, olha! Que bandidão! Drag Life! Ah, agora sim, hein? A união tá do mal. Bom, eu vou jogar com ela o resto do jogo, beleza? Que bom, pessoal. Eu acho que já deu um tempinho bom de vídeo. Espero que tenham gostado de mais esse episódio de Resident Evil 2. Com o Nion. Não se esqueça de curtir e compartilhar os vídeos nas redes sociais. E ativar o sininho, beleza? Obrigadão a todos que assistiram. E nos vemos na próxima. Falou! E nos vemos na próxima.